A Escola Municipal Menino Jesus realizou nesta semana sua primeira Mostra de Arte, evento que encantou a comunidade escolar e os familiares dos alunos. Os pequenos artistas exploraram a criatividade e o mundo das artes, apresentando releituras de grandes obras famosas através de colagens e pinturas. Inspirados por pinturas icônicas como Abaporu, de Tarsila do Amaral, as crianças literalmente se colocaram nas obras, trazendo suas próprias fotos para recriar as composições. Os alunos foram guiados por professores, que estimularam a expressão artística de cada um, valorizando o contato direto com a arte e a história de obras renomadas, além de colagens e pinturas, a Mostra incluiu atividades de apreciação musical, onde os pequenos tiveram a oportunidade de conhecer música clássica e outras formas artísticas, expandindo ainda mais sua imaginação. A primeira Mostra de Arte foi também uma oportunidade para os familiares apreciarem o trabalho desenvolvido pela escola e participarem do processo de formação artística das crianças, que promete continuar na próxima edição do projeto.